Mãe, a ela não dá valor, a mãe por nós da vida, para nos livrar da dor. Queria ter minha mãe, pra amar com todo o que for. Nossa mãe é criatura, mas cura o teu mundo tem, em vida é tua manchinha, a minha ela já te vem. Perdendo o som que eu perdi, não falo mais ou sei qual vem, em si, canto a boca e mamãe, não tem contraíba ninguém. Queria ter minha mãe, você que goste de ver, trate bem tua manchinha, pra não sofrer como eu. Nove anos eu tive a minha, tenho amor a Deus e por Deus, amiguinho sofri tanto, depois que mamãe morreu. Amor de mãe é tão puro, claro como a luz do dia, puro como o amor de Deus, filho da filha de Maria. Quem tem a sua manchinha, cante com muita alegria, eu cantarei com a tristeza, não tenho a mãe que eu queria. Quem tem a sua manchinha, cante com muita alegria, eu cantarei com a tristeza, não tem contraíba ninguém.